Olá! Oi, Flavia! Boa tarde, Rosana, seja bem-vinda, Rita, Ângela Maria, boa noite, Ângela, você tá onde? Boa tarde, Kátia, Sueli, Elizabeth, Célia, Cavalho, vamos chegando aí, hoje nós vamos ressignificar. Oi, Ângela Maria, oi, Célia, Cláudia Romão, beijo, Flavinha. Gislene, Margarida. Oi, Marga, tudo bom, Marga? Nunca mais falei com você. Vera, boa tarde, Vera, Janaína. Quem aí gosta de ressignificar pra gente conversar bastante hoje? Oi, Kit, gente, boa tarde. Olha, Marta da Colômbia, seja bem-vinda, Marta. Beijinhos de Portugal, que legal, muita gente diferente por aqui. A Olga Oliveira de Portugal também, já tá boa noite, boa noite, Ivonete. Muito bem, bastante gente. A Lucas agradece a presença de vocês. Então, vamos esperar aí chegar mais alguém pra gente começar o nosso bate-papo. Vocês estão me ouvindo muito bem, meninas? A luz tá boa, tudo direitinho. Boa tarde, Carmen. Vocês podem me dizer aí se tá tudo bem, luz, som. Ah, que bom. Ah, que bom. Ah, Carmen, que joia. Eu vi você lá no Insta. Boa tarde. Eloísa. Eu entrei um pouquinho mais cedo, porque se tiver qualquer problema, a gente resolve antes. Olha a Luciana do Acre, a primeira vez me assistindo. Obrigada. Obrigada. Márcia Maciel, Elizabeth. Obrigada, Marga. Gostou dos meus cachos brancos, Kitty? Obrigada. Rita Pinto, a primeira vez comigo. Obrigada pela presença. Tem gente aqui de Porto Alegre também, a Celoíza. Muita gente bacana aqui, que bom. Minas Gerais. Campinas. Ivanira de Campinas. Ivonete. Janaína. Oi, Tânia Marquato. Beijo, querida. Uma honra você aqui. Carmen é de Papanduva, Santa Catarina. Olha a minha vizinha aqui de Recife, a Jancira. Obrigada, Kitty. Blumenau. Oi, oi, oi. Boa tarde, Rosa Porto. Então, nós, a Loucas, começou um projeto pra falar sobre ressignificar. Então, a gente tá num momento, eu acho que já há algum tempo, de pensar muito bem, assim, no descarte, por conta do... da natureza mesmo, né? A gente tá vendo aí todo dia enchentes. Quando vai ver, foi porque o bueiro tava cheio de lixo, de plástico, de outras coisas mais, né? E aí, somos nós mesmos que vamos ter que resolver essa equação. Então, se você produz o lixo, você tem que ter uma consciência disso e minimizar o máximo que você puder o descarte desses objetos. E tem objetos que você... Eles são tão pesados, tão antigos, que se for pra terra, vai demorar muito tempo pra ser consumido. Então, pensando nisso, é o ressignificar. Nós, artesãos, a gente não pode usar o termo reciclar. Porque o reciclar, a própria palavra já diz, né? Recicla, é um reciclo. Então, o reciclagem é o quê? O papel que vira papel novamente, o vidro que vira vidro, o alumínio que volta a ser alumínio e é utilizado de novo para o mesmo fim. Então, aí tem na categoria aí do que a gente faz, existe o reaproveitamento e o reuso, que é a mesma coisa. É você reutilizar esse produto de alguma forma. E tem o ressignificado. Porque o ressignificado é uma peça que não vai ter mais a utilidade, ela não vai poder ser usada como antes, mas ela pode ser, virar uma peça de decoração, porque ela tem, não serve mais pra uso, mas ela, muito delas tem muita história, né? A peça que eu vou fazer aqui hoje mesmo, foi a minha sogra que me deu. E eu usei muito tempo, né? Ela era uma artesã assim, maravilhosa, e eu, Dete Rocha, e ela era louca por artesanato. Então, ela fazia artesanato, era aquela artesã raiz, que faz o artesanato, toda a técnica que aparecia, ela queria fazer e nós fizemos muitas coisas juntos. Graças a Deus a gente teve esse tempo. E ela era tão assim que quando ela estava já internada, era muito doente, ela tomou os colares emprestados das enfermeiras, porque quando ela ficasse boa, ela ia fazer uns colares iguais àqueles. Então, hoje, essa aula é em homenagem a ela. E é isso. Boa tarde quem está chegando aí, nós já temos bastante gente. E aí, junto a esse projeto da Marina de Ressignificar, estão os lançamentos dos papéis das coleções que ela está produzindo agora. E eu acho que a penúltima coleção é essa que nós vamos usar para o projeto Ressignificar, que são os papéis de Slender, os Slender Paper, né? Que foi lançado, alguns de vocês já viram esses papéis aqui, mas eu vou mostrar um pouquinho dos modelos para vocês verem. Vou tirar um pouquinho. Olha, cada modelo lindo é aquele papel fininho que parece uma seda. Então, ele é muito tranquilo para a gente ir até... Caiu aí para vocês a conexão. Olha lá. Ai, que bom que voltou. Então, os papéis estão assim esplêndidos, muito bonitos. E já tem coleção nova, viu gente? A Marina é fogo. É uma menina muito inquieta. E isso é bom para a gente, né? Porque a gente está sempre com novidades. Olha esse de... De poá, que bonito. E tem os pretos também. A Ale já fez um projeto, ficou muito bacana. Então, é isso. Vocês querendo adquirir, entra lá na loja virtual. A Marina manda para o Brasil inteiro, para alguns países. Ela já está mandando também. Certo? E tem esses aqui, que são de duas estampas. Ó, na mesma folha. Então, são os papéis maravilhosos, fáceis de usar. Eu já trouxe para vocês aqui um trabalho com... Com uma jarra, né? Ensinando a vocês a trabalhar com papel escrepe na jarra cônica. E hoje é uma... Ah, Celinha, você viu o meu colar? Ressignifiquei o seu presente. Olha aí, gente. O que é ressignificar. A Celinha mandou, mas a Flávia, umas flores de MDF para fazer caixas, mas eu achei tão linda que eu prendurei no pescoço. Achei mais legal. Ressignifiquei. Passou de ser enfeite para caixa, para ser enfeite para o corpo. Olha que linda, ó. Então, é isso. Gostou do meu colar? Já tenho ideias para fazer outro, viu, Flavinha? Pois é, Fabiana. A Marina não é brinquedo, não, viu? Danadinha ela. Todo dia tem novidade para a gente aí. Isso é muito bom. Então, vamos começar. Eu não... Como é uma peça de metal, eu não vou pintar. Ó, Flavinha. Você que emociona a gente, querida, com essas coisas lindas. Amei a pintura de perto, gente. É uma loucura. Essa menina pinta muito, 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 muito. Pode comprar de olhos fechados. Tem tudo lá na... Na loucura, não é, Flavinha? Na loucura, tem as flores já pintadas também, né? Diz aí para as meninas, para elas comprarem e fazerem bastante colar. E arrumar as caixas também. Tá? Então, como a peça... Eu vou baixar um pouquinho aqui para vocês verem melhor, tá? Que eu estou sozinha hoje aqui de novo. E aí, eu fico... Está tudo por minha conta aqui. Eu não sou essa pessoa que sabe resolver essas coisas, tá? Mas vamos lá. Se tiver... Ó... Eu vou tirar um pouco os comentários aqui para poder... Vocês verem melhor, tá? Essa... Essa... Cafeteira... É uma cafeteira daquelas cafeteiras italianas que a gente coloca no... No... A água embaixo e ela sobe já com o café pronto. Aqui em cima. Então, a minha sogra me comprou isso há muito tempo. É ver que ela tem um design todo diferente, né? As de hoje são mais ou menos iguais. E aí... Eu usei bastante tempo. Eu amava ela. Porque ela era super prática. Mas aí chegou uma hora que não funcionou mais. E eu... Como que eu levo... Coloco uma peça pesada dessa fora, né? Então, eu deixei aí. Falei assim... Uma hora eu vou fazer alguma coisa. E aí, como ela é metal... Eu... Eu já trouxe pintada. Porque... É... Para secar com o soprador. Ia esquentar muito. E eu não ia conseguir trabalhar. Mas eu vou dizer o que é que eu fiz aqui. Eu sempre que pinto metal, eu uso o prime. Tem o prime que é da... Da Tec Bond. Que eu não tenho aqui. Que é muito... Não estou sem ele aqui agora. Que é muito bom. É um prime spray. Ele fica... Ele é cinza. Mas tem uma absorção da tinta depois maravilhosa. O que vocês tem que ver na hora de pintar... De usar o prime. É que o prime, ele tem... É... Ele tem tempo de cura. Então, se você for pintar metais ou então plástico. Qualquer coisa que vocês forem usar o prime. Aí vocês... É... Faça... É... Usem... Pintam num dia. E faz o trabalho de decoração no outro. Porque tem que respeitar esse tempo de cura. Senão a tinta não adere. Aqui não, ó. Eu... Eu passei. Você vê que eu passo a unha e ele não sai. Então, o que é que eu fiz? Uma demão de prime. Duas demãos de prime. Deixei de um dia pra outro. E aí, coloquei. Como era branco. Eu... Ainda precisou de três demãos de... De branco. Outra coisa. Eu gosto de pintar metal com tinta PVA. Porque eu acho que ela me dá uma... Uma textura melhor. E ela fica com aspecto... É... Fosco. Quando a gente pinta com a acrílica, ela cria... Como se fosse uma película, assim. Pode acontecer de... De estragar. E aí... E aí... É... Eu fiz isso. Duas demãos de prime. Aguardei a secagem. Três demãos de tinta. A mesma coisa na tampa. A tampa era preta. A alça também. E eu fiz o mesmo processo. E... Pintei. Então, qual a minha ideia? Fazer esse... Essa peça como... Uma porcelana bem delicadazinha. E aí, o que que eu fiz? Peguei o papel. Esse papel é bem fininho. Aí, você vê que ele cria... A organização da estampa dele aqui. Formam listras diagonais. Entendeu? Aí, eu fui cortando as tiras. Cortando as tiras. E depois, cortei os raminhos. Todos assim. Em buquezinhos. E aí, agora, nós vamos colar esses buquezinhos. Para refazer a estampa na peça. Porque a peça... Aí, você pode perguntar. Por que que você não cola o papel inteiro? Porque a peça é boleada. Tá vendo? Ela tem um... É boleada aqui. E é boleada aqui. Então, se eu colocar um papel aqui para colar. Ele vai acontecer de... De fazer pregas. Marcas na peça. Eu acho que eu vou conseguir falar com vocês aqui. Então... Feito isso... Cortei os raminhos todos. Eu vou colocar o... Vou colocar a peça aqui. Para eu poder te... Mostrar para vocês aqui como é que faz. Eu vou usar a cola gel. Eu gosto dessa cola gel da... Da Corfix. E eu não vou passar o gel na... Eu não vou passar a cola na peça. Porque eu não quero que fique aquele círculo. Porque você nunca tem noção do tamanho. Aí, eu não quero que fique aquele círculo de cola em volta da figura. Então, eu peguei um pincel fininho de cerdas. Um pincelzinho de cerdas. Vou colocar a cola aqui no... Um pouco da cola aqui na bandeja. Deixa eu... Boa tarde, Rita. Olha... Então, aqui... Eu estou achando... Vocês estão achando escuro aqui? Eu estou achando isso aqui escuro. Um minutinho só. Gente, está escuro para vocês aí a peça. Que eu estou olhando aqui e estou achando escuro. É uma... É uma cafeteira... Italiana. Daquelas que a gente faz... Põe no fogo e o café chega pronto em cima. Ah, está ótimo. Que bom. Eu acho que é o meu lado aqui. Então, aqui, ó, meninas. Eu vou pegar as pecinhas. Coloco sobre a bandeja. E passo a cola gel. Na peça toda. Até as bordas. Ela vai ficar molinha. Às vezes, até vai colar no isopor. Mas, aí, você puxa com o pincel. Presta atenção que ela tem uma direção. Tem uma borboletinha em cima. E aí, você vai fazer a estampa como se estivesse no papel. É refazer. Pode passar o pincel um pouco em cima, sem sair de cima do papel. Passa o pincel assim. E aí, eu vou fazer tudo isso. Eu vou ter que arranjar uma secretária. Para ficar aqui comigo. Oi, Marina. Marina. Estou aqui fazendo arte com seus papéis lindos. Olha aí como ele fica bem certinho. É muita coisa. Vocês vão amar trabalhar com esses papéis, gente. E a Marina já está lançando uma coleção nova. Bem legal também. Para quem gosta de trabalhos rústicos. Está bem interessante. Então, você refaz o desenho do papel na peça. Isso só pode ser feito aqui. Precisa cortar justamente por causa dessa curvatura que tem a peça. Se você for colocar um papel reto, ele vai fazer uma prega aqui. E você colocando os pedacinhos, ele faz justamente a dobra que a peça faz. Então, fica bem certinho. Está vendo como ele já vai ficando com um formatozinho de porcelana bem delicado? Aquelas porcelanas antigas da vovó. E aí, na hora de aplicar, vocês colocam sempre igual o papel, ó. Ele é uma... Em diagonal. Porque é para na hora que você olhar, ele não está enfileirado. Ficar uma estampa mesmo, ó. Alguma dúvida aí, queridas? Marina já está de olho no meu colar, Marina? Estou lançando moda aqui para você, viu, Marina? Aí você inventa os seus. Eu acho que um com aquelas... Aquelas peças de... De relógio ia ficar bem bonito, hein? As ferragens, as engrenagens. Vamos criar, meu povo. Eu vi esse medalhão tão lindo. Eu falei assim, gente, isso aqui não pode ficar lá na caixa, não. A caixa fica bonita, mas... Aqui dá para você sair por aí. Desfilando, é... Como é que se diz? Quando a coisa é particular, se perdi a palavra aqui. Vai me ajudando aí. Desfilando exclusividade. Aqui em Maceió mesmo, só quem tem esse sou eu. Olha que interessante. Eu sempre falo... É que o... O artesanato, ele muda muito o olhar da gente. Quando você não tem noção de técnicas... Tudo é o que é... O que exatamente é. Mas quando você tem... Conhece técnicas... Como mudar uma coisa... Como pintar... Como fazer diferente... Cada peça que você vê... É uma possibilidade que você encontra, né? De fazer uma coisa diferente. Flavinha vai vendendo suas... Suas... Flores aí, falavinha. Na próxima live, a gente chama o pessoal para mostrar os escolares. Ah, gente. E tem uns que já vem prontos para fazer brinco, viu? Eu não fiz o meu porque... Não deu tempo. Mas dá para fazer uns brincos muito bonitos. Tô ouvindo alguém falar... Não é, Marina. São lindos as flores. É mesmo, Tânia. Vamos compartilhar isso aí para... Para muita mais gente ver. Mas hoje nós estamos aqui para falar de... Ressignificar, né, Marina? Vai conversando com as meninas aí... Sobre os projetos. Tudo direitinho. Como que é encantador isso. E que todo mundo... E que cada pessoa tem um estilo, né? A Marina mesmo tem um estilo bem rústico, assim, maravilhoso. Eu não consigo fazer igual a ela. Eu vou tentando assim, mas daí a pouco eu coloco as florzinhas de papel no meu rústico. Meu rústico acaba com florzinha de papel. Aí não tem jeito. Deixa de ser rústico. Tá vendo, queridas? É isso aqui, ó. O uso do papel recortado é para fazer essas dobras aqui sem fazer marca no papel. E aí, vocês estão gostando? Olha que lindinho que já está. Já já termino, viu? Para a gente continuar aqui no... Hoje vai ser rápido porque a peça é linda. Mas é fácil de fazer e rapidinho está pronta. E aí a gente pode ter tempo para conversar um bocado, né? Quem aí gosta de... De ressignificar? Tem aí a professora Tânia Marquato, que ela faz coisas maravilhosas. Tânia Marquato, que ela faz coisas maravilhosas. Tem aí a professora Tânia Marquato, que ela faz coisas maravilhosas. Tem aí a professora Tânia Marquato, que ela faz coisas maravilhosas. Se tivesse assim, pelo menos metade das artesãs que tivessem que gostassem de ressignificar, o mundo já estaria salvo. Porque tem gente que gosta. Eu mesmo amo, amo, amo. Gosto muito de ressignificar, de reaproveitar. Porque uma panela nasceu panela, mas ela não precisa ser panela a vida toda, né? Depois de ter cozinhado muito, ela pode ganhar um status, assim, de vaso para botar planta, né? Que é uma coisa mais interessante. A cadeira pode deixar de ser cadeira para ser uma mesa de apoio. Então, tem tudo isso. É uma gama de ideias. Eu tenho coisa aqui em casa que já virou tantas coisas que elas nem sabem mais quem são elas. Guarda-roupa que já foi cômoda, que já foi escrivaninha, que já foi prateleira, que já foi só um gavetão. Então, a gente vai mudando as funções para a gente dar uma vida útil maior a essas peças, para não ter que estar jogando no lixo e entupindo os bueiros e causando esse estrago que a gente está vendo aí no mundo, né? Então, tudo que você puder fazer para minimizar esses resultados, então é válido. E a gente que mexe com o artesanato, que tem um olhar diferenciado para essas coisas, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Fabiana, deixa eu ver qual é o seu sonho, Fabiana. Meu sonho é ir na loja da Marina. Ah, o meu também. Mas eu estou juntando dinheiro, né? Porque para entrar lá tem que ir com dinheiro, porque ir para lá sem dinheiro é a mesma coisa de viajar e só ter o dinheiro do hotel. Você não dá certo. Tem que ir para lá com um bolso cheio de dinheiro, que é para falar assim, esse é meu, esse é meu, eu quero esse, esse também vou levar. Né não? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Como que ele ficou bonitinho, ó. Agora eu vou colocar uns enfeitezinhos, porque ele vai ser um enfeite de cozinha. Botar numa prateleira bem legal para enfeitar a cozinha, vai ficar show. E pode ser usado como jarro também. E pode ser usado como jarro também. Oi, Marina. É uma cafeteira italiana. É uma cafeteira italiana, que foi da minha sogra. Eu usei bastante e agora eu estou transformando ela em uma peça de decoração. É em homenagem a ela, que ela gostava muito de artesanato, mexia com, queria fazer tudo. Como diz você, era artesã raiz. Fazia de tudo um pouco. Não resolveu nada isso aí. Não conseguiu não ver, não. Pronto. Aí é o que eu já pintei a tampa. A tampa vai ser só rosinha mesmo. Aí aqui nós vamos colocar um bico de... Vem, pega uma linha para mim. A linha branca. Não, lá na parede. Na parede, meu amor. Aí. Eu vou usar um... Um... Bico. Bota aí. Um bico de... De algodão. Para enfeitar aqui, ó. Eu vou colar com essa cola aqui, que é... Eu uso sempre as colas Tec Bond, que elas são muito boas. Mas a Marina vende todas também, viu, gente? Tudo que eu estou usando aqui, vocês podem procurar na loja por ca... Na loucas por caixa, na loja virtual. Que vocês encontram tudo. E bico assim... É... Pedrinhas, essas coisas. Eu gosto de colar tudo com cola de silicone. Porque ela segura bem. E no momento que você cola, se precisar mexer para tirar do lugar, acertar, ela permite que você faça isso, tá? As outras colas secam muito rápido. Ela demora um pouco mais de secar. E aí dá tempo de você fazer o movimento. Aí eu vou colar aqui um... Um biquinho. Para ela ficar bem... Bem charmosinha. Vamos ver se tem uma... Tesoura do cabo verde aí no dentro. Tem uma parte por dentro que é verde. Não. Me dá essa roxa mesmo. Não, deixa. Tem uma aqui. Eu acho que é essa cor. É que eu esqueci de... Tá bom essa daqui. Obrigada. Vou cortar aqui. Sotaque de baiano misturado com alagoano, viu, Adriana? É uma mistura de nordestino danada aqui. Saudade de Maceió. Tem quanto tempo que você não vem em Maceió? Maceió agora tá linda. Pronto. Agora aqui eu vou fazer um laço também. Deixa eu mostrar a vocês como que eu faço o laço. De... De... Olha, pra fazer o laço com a renda. Você coloca ele assim. Cruza aqui. Eu vou cortar já no tamanho que fica mais fácil. Porque aí fica um laço bem arrumadinho. Pronto. Aí eu venho com a linha. Porque é só pra... Pra ajustar aqui. Enquanto... Eu não passo a cola. Cadê a cola quente, Jesus? Colas quentes. Meu Deus. Ah, liguei. Vou botar a cola quente ali pra esquentar. Eu esqueci. Aqui, ó. Você prende aqui no meio. Aí vem com a linha. E passa aqui ao redor. Só pra segurar enquanto você não põe a cola. Porque quando você botar lá, ele vai ficar no formatozinho bem estruturadozinho. Aqui, ó. Mas antes disso, eu vou colocar também um... Um parcel, ó. Tudo isso vocês encontram lá na marina, viu, gente? Eu vou deixar aqui por enquanto. Porque eu esqueci de colocar a cola pra esquentar. E vou mostrar pra vocês aqui as flores de papel. Olha que lindinha, ó. Essas aqui, eu fiz com... As réguas da Regiane Bopré. Que é... Daí do time também das... Das criativas. Aí da... Da Lucas. E... Oi, Verinha. Atrasada, mas chegou, né, Bem? Isso é que é importante. É... A Regiane Bopré tem umas réguas que você risca no papel e recorta. Depois enrola e as flores ficam lindas, assim. Mas lá na Marina, na Loucas por Caixa, você tem as duas opções. Você pode comprar os gabaritos pra fazer em casa. Aproveitar os retalhos de papel. Ou então, você pode comprar já prontas. Porque tem cada uma maravilhosa. Já pronta lá. Já economiza o trabalho. Mas se vocês quiserem... Eu... Essas aqui mesmo me ajudam muito. Elas são assim, ó. É porque são transparentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Deixa eu ver se vocês... Tá vendo? É porque elas são todas transparentes. Então, já vem toda certinha assim. Você põe num papel, risca. E corta por fora do risco pra tirar a marca. E depois enrola. Feito a espiral. E são... Vem de os conjuntinhos com quatro... Quatro tamanhos de cada. E ela faz umas flores assim, maravilhosas. Obrigada, Liz. É, né? Obrigada, Liz. Mas artesanato costuma agregar muitas pessoas interessantes mesmo. Inclusive vocês, principalmente, né? Que é quem nos motiva a criar cada dia mais. Então, pra gente é um prazer sempre estar com vocês. Então, aí feito o... Fez o risco. E... E recortou. Você vem com a... Uma pontinha assim de... De pinção. Se você quiser pode enrolar toda na pinção. Se não quiser, você enrola só o início. E depois vem com a mão. Até fechar no... No gabarito inteiro. Girou. Deixa eu ver se a cola... Assim. Aqui também eu gosto de colar com a cola... Com a cola de silicone líquida. Porque... Ela... Pelo mesmo processo lá do outro. Ela me dá a possibilidade de arrumar direitinho aqui. Quando a gente cola com cola quente... Às vezes queima a mão. E ainda não consegue deixar no local que você precisava que fosse. Não fica bem acabada a flor. E aí, quando tiver colada ali... Você pega as bordinhas das pétalas e vai virando assim. Que aí ela fica uma rosinha bem... Bem fofinha. Eu adoro. A vantagem de você ter a... Os gabaritos é porque você vai... Tem as flores dos tamanhos que você quiser a qualquer momento. Olha que lindinha. Essa aqui já tem um corte diferente. Mas ela é o... A espiral também. Girou aqui. Põe a cola. E arruma ela aqui em cima. E faz o mesmo processo de virar as pétalas, ó. Vai virando. Eu gosto muito de scrap decor. Aí acaba que eu saio enchendo tudo de flor de papel. Mas o... O legal disso tudo é que essas flores... Às vezes a gente fica pensando que... Que o... Porque é flor de papel, vai estragar e tudo. Eu tenho peças aqui que tem mais de cinco anos. E elas estão perfeitas. As flores, tudo. Até a poeira, sim, não pega tanto. Porque quando você termina o trabalho, você dá um... Um spray de... De verniz. Acrílico, fosco ou brilhante. Dependendo do trabalho que você estiver fazendo. E aí... Não... Júlia... Júlia Luíza. Não, Júlia. É pinta para trabalhos artesanais mesmo. Elas são baratinhas. Você compra em loja para artesanato. Ou loja que vende... De armarinho. Você encontra de todo jeito. E tem umas que tem a ponta virada. Tem outras que são retinhas, assim. Aí você vai se adaptando. Mas elas são bem baratinhas. Então. Ainda tem um aqui. Como a minha peça foi rápida para montar. Porque eu já trouxe pintada para não me queimar. A gente vai fazendo tudo aqui, juntinho. Olha, essa já é tamanho médio, ó. A mesma coisa. Eu acho que já esquentou aqui. Pronto. Vou colocar primeiro o tassel. Minha cola está... Ó. Vou colocar o tassel aqui. A cola está bem quente. Aí eu vou vir com o laço. Minha cola acho que está queimada por dentro. Vou colocar o tassel. Eu vou colocar... Vou colocar... Aí eu quero mostrar para vocês, ó. As flores. Essas flores... As flores da Morecas, você encontra lá também... No... No... Na louca por ca... Por caixas. Essa aqui é o modelo... A Flavinha, ela fez umas flores... E ela saiu nomeando as flores... Para homenagear a gente. Olha que fofa. Tá vendo? E aí essa aqui é a flotanha. Já estou querendo fazer um colar. Né? Um brinco. Olha que lindo. Mas vou colocar aqui em homenagem à Flavinha. Para ela fazer parte também da decoração aqui da caixa. Aqui eu vou colocar a cola na flor. Que já está saindo mais branquinha agora. Porque... Encaixar aqui. Olha isso. Eu vou botar um... Um colinho aqui atrás. Pronto. E a fiapo. E é isso, meu povo. Aí está. A peça que não tinha mais utilidade. A peça que não tinha mais utilidade. Que ia ser descartada por aí. Você imagina você entrar numa cozinha e ter uma peça dessa numa prateleira. Que lindo que é. E você ainda pode colocar flores. Pode usar como jarro. E aí... E aí... E aí... E aí... É isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Então, essas peças que a gente Usa assim Reaproveita Nem sempre precisa De uma técnica Assim, muito Cheia de coisa Pra ficar bonito Entendeu? Então, é um negócio que daqui a pouco Se você enjoar, você pode desmanchar isso aqui tudo E fazer outra coisa Então, eu A minha mensagem pra vocês É que vocês olhem Pras coisas que tem em casa Com carinho Com curiosidade Com vontade de mudar Pensar que a gente não pode sair por aí Jogando qualquer coisa Eu um dia desse tava olhando aqui o meu ateliê Eu falei assim, gente Nesse ateliê Eu não comprei absolutamente nada Tudo foi assim Uma peça que tava na minha cozinha Que veio parar aqui Um balcão Um armário que A vizinha ia jogar fora E que era maravilhoso E eu peguei E o que tem assim De mais caro no meu ateliê É um... São as prateleiras de tábua de pino E é bem bonitinho E é bem bonitinho o meu ateliê Um dia desse eu mostro pra vocês Hoje não Porque hoje ela está Meio complicada Que bom Wanda Marques Que você gostou Liz Silvia Maria Machado A intenção da gente é assim Fazer coisas fáceis Pra vocês conseguirem reproduzir De maneira fácil Prazerosa De você Passar pra vocês Assim A vontade de olhar Pras coisas De forma diferente Né? Olha o meu colar Que era só uma flor Que ia botar Num artesanato E olha Que colar lindo Né? Eu também amei Ficou bem fofinho Eu gosto de coisas fofinhas Ó Olha que lindinho É muito lindo isso Eu acho que minha sogra está feliz Ela ia gostar muito De fazer isso Patrícia Tavares Meu amor A Recife Que é verdadeira Assim Aí gente Tem um monte de coisa Assim Eu só pra dar ideia A vocês De reaproveitamento Que vai estar Ó Isso aqui Isso aqui Era uma tábua de carne Que a gente Não ia usar mais E eu E eu fiz um trabalho Nela aqui Botei um ganchinho Já pode Pendurar O pano de prato Na cozinha Então são coisas Assim Que são São É Usual É usual A gente descartar Ah Carne de De Coisa Então Eu sempre acho Assim Todo mundo Homens Homens e mulheres Tinham que aprender A fazer artesanato Porque 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 a pessoa Que faz artesanato Ela tem um olhar Diferenciado Para as coisas Né Então Então Eu aposto Aí Que Todas vocês Que estão aqui Hoje na live Tem mais de uma frigideira Guardada em casa Que não serve Para nada Já está preta Já Já perdeu O Teflon E E a gente Fica guardando Ali no canto Né Quem quer ver Minha cadeira A Sidney Sidney Vou lhe mostrar Minha cadeira Também Entra Esqueci Do 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 Avental Ó Fui mostrar Meu Meu Olha A cadeira Que a Sidney Quer ver Essa cadeira Essa cadeira Também Estava no lixo Né Então Tudo Tudo Se aproveita Tudo Tem uma forma De De Usar Né Tudo Tem uma forma De você É Diminuir Aumentar O tempo Dar uma sobrevida Né Então É isso A mensagem Que a gente Quer deixar Para vocês Com o Ressignificar É justamente Isso Então O que é O que pode ser Reutilizado Reutiliza O que não pode ser Reutilizado Mas tem uma história Ressignifica Bota ali Dá uma Uma roupa nova Dá um lugar De destaque Né E aí Você vai Ajudando A natureza Né Dando uma Focinha Aí Elisabete Elisabete Moraes Comece a pintar As frigideiras Elisabete Então Né Meninas Espero que vocês Tenham gostado Eu não sei nem Quantas horas De live Tem aqui Que hoje Foi bem rapidinho Viu Viu Mas É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Que Seja uma ideia Que vocês Vão Reproduzir E a gente Tá aí Vocês aguardem Que vai ter Mais É Artesãs Aí Fazendo um trabalho Nesse sentido Para vocês Viu E até a próxima Uma hora Pathy Eita Foi pontual Hein É Leusa Eu acho que Você sabe Que eu já Pensei nisso Que toda Toda Tânia Tem muita Tânia Artesã Pelo mundo Eu conheço Um bocado Acho que faz Parte do nome Tem nome Tânia Vai ser Artesã Mesmo que Seja Por hobby Obrigada Carmem Que bom Saber que Você gosta Do meu trabalho Simplesinho De fazer De a frigideira Um dia Deixa eu Faço aqui Para vocês Verem É bem Rapidinho Também Prazer Todo meu Neide Volte Sempre Tem as Meninas Aí As outras Meninas Do time Também Que fazem Coisas Maravilhosas Vocês Vão Amar Esse Canal Aqui É bem Interessante Diana Paraíso Volte Outras Vezes Diana Volta E-mail Eu tô Por aqui Mas aí Tem a Flavinha Quem mais Vai ter A Tânia Marquato A Regiane Bopré Eu sou chique Bem Só tô Com as Meninas Top Mas é Sempre Bom Dividir Compartilhar Com vocês Porque a gente Ensina E aprende Um pouco Também Ou Muito As vezes A gente Vai ensinar E a gente Que aprende E isso É maravilhoso É maravilhoso Pathy Tavares O time Da Loucas Por caixa Só tem Fera Obrigada Pathy Você é Fera Também Muito lindo Seus trabalhos Então é isso Meninas Lista De Vânia Cunha Primeira vez Do Rio de Janeiro Volte Que tem sempre Coisa boa Por aqui Eu vou Eu vou Encerrar a live E aí Vocês É A lista De De Material Tá aí Fixado Eu acho Que os meninos Colocaram Qualquer dúvida Vocês entram Lá Na Na Loucas Obrigada Neide Né Você Lá O atendimento É Maravilhoso Pode Perguntar Pode Entrar No 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 chat Que vai ter Sempre Alguém Pra atender Bem vocês Viu É uma loja Diferenciada Então é isso Beijo Ressignifiquem Reaproveitem Reusem Que isso Que isso Faz Bem Pra Saúde Da Gente Porque Tá Trabalhando Fazendo Artesanato Ajuda A gente Se Tranquilizar Ajuda O Meio ambiente Que tá Precisando Muito Das 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 Nossas Das Ações Assertivas Voltou Marina Que é A dona Da História Obrigada Você Marina Tô Aqui Pra Você Sempre você é especial espero que você tenha gostado né Dei então é isso beijinhos, até a próxima senão a gente vai ficar aqui a tarde toda que é tanta gente legal conversando aí que a gente quer ficar aqui vendo tudo beijo Carme tchau